Algum dos mitos aí quer aprender japonês? É claro! Então aproveita essa super promoção que está rolando agora. Trata-se de um curso completo de japonês com mais de 110 aulas adicionadas e detalhe, com mais aulas sendo adicionado o tempo todo. E o mais legal dessas aulas é que dezenas delas são feitas utilizando alguns animes, como Dragon Ball, Hunter x Hunter, Naruto e outros que vocês gostam e eu também. Adoro! Além disso, o curso possui 7 dias de garantia, mais um certificado e também aulas exclusivas para alunos e suporte. O curso está com uma super promoção, está bem barato, e além de você aprender a falar japonês para onde, quando você quiser, é claro, você estará ajudando o Nenon aqui. Então não perca tempo e acesse o primeiro link que está na descrição, beleza? Tamo junto e boas aulas! Salvamentos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! E galera, estou trazendo para vocês agora o vídeo lá do canal do Cronosfera, do meu irmão Guto. Estarei vendo com você naquele mesmo esquema de sempre o vídeo que ele gravou aqui, que é as mais 5 lutas espetaculares dos animes, beleza? Naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as reações. Então já vai deixando seu like bem esperto para ajudar o Nenon. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Vai lá, marreita, olha só a espada do bebê. O bebê está aqui para você beijar à vontade e continuar sentadinho no vídeo das reações. Depois disso você se levanta e para nadar com o tomarão. É, tá bom. Nossa, a imitação de serviço não foi uma merda. Sem rolação, você demora, bora para o que interessa direto ou para o reaction é claro, depois da nossa vinheta? Valeu! Alexandre Naria. Apresentaram o vídeo, você deve... Nossa. Eu não vou questionar o que eu acabei de fazer. Não vou questionar o que eu acabei de fazer. Não vou questionar. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Mais um vídeo sobre lutas, um vídeo sobre porradaria. Porradaria da boa. As melhores lutas dos animes. Parte 2. Uma continuação de um vídeo que já tivemos anteriormente, depois da vinheta. Bora! Depois da nossa vinheta. Bom, como eu disse anteriormente, esse vídeo é uma parte 2, então muitas lutas incríveis já estão aqui em cima. Você pode clicar no card e assistir aquelas lá, para você não ficar pensando... Ah, luta! Faltou não sei quem, faltou não sei quem, faltou não sei quem. Tá bom? Mas já deixe nos comentários os que forem faltar, que não estão nem naquela parte, nem nessa aqui. Vamos começar direto logo por One Punch Me, que tem um momento ali na primeira temporada que é absurdo. A primeira temporada inteira é uma coisa assustadora em questão de nível técnico, muito elevado. E o momento em que o Saitama finalmente decide lutar, lutar contra o Genus, é sensacional, é sensacional. Eles estão naquele descampadão assim, abertando as montanhas de pedra. Na moral, deixa eu parar aqui, que se eu não vou falar junto com ele. Mano, às vezes, quando eu estou aqui entediado, eu boto na Netflix, eu fico botando nessa parte especificamente dele e do Genus, e também naquela luta dele contra o Lord Boris. Mano, cara, eu fico toda hora repetindo isso, mas eu fico impressionado com a sequência de luta de tão bolado que é, pra não falar um palavrão aqui. Cara, muito errado. Volta. E aí o Genus fala, não, vamos lá. É agora que eu vou descobrir qual o meu nível de poder, o quão longe eu estou atrás do mestre. Porque eu acho que eu não estou tanto assim. Ele é forte, mas vamos ver se eu tenho o máximo que eu consigo. E aí, você sabe, né? Cara, meu Deus. Caraca, tá tão rápido, cara. O estúdio tá no máximo da qualidade ali, detalhes técnicos ali no braço do Genus, nas armas que ele vai usando, a direção fenomenal pra dar o impacto certo em cada momento, pra dar o alívio, pra dar o respiro, pra mostrar a dinamicidade da velocidade da situação. Nossa, aí tamo correndo, o Genus correndo atrás. Muito brabo. Brabo demais. Cara, e obviamente, 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 aquele momento específico, né? Épico, absurdo, que o Genus acha que... Ai, meu Deus, cadê o Saitama? Cadê o Saitama? Ele abre assim, ó. Ele abre a muqueta. Tá aqui, pá! Ele tá com o ângulo assim, você sabe que... Você vê aquilo em slow motion, você sabe que seria um... Tá com uma força tão grande, o zoião preto assim pra baixo, na hora que ele vai chegando com soco, pá! Morte! Escrito, e o murrão dele aqui, ó. E o take no zoiinho também. Zoiinho chegando no murrão, pá! Cara, muito mais difícil, cara. Destrói todas as montanhas do fundo, e o bicho fica ali, meu amigo, num gelo, num medo, numa situação de... A vida passou na frente dos meus olhos agora. Brabo, 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 brabo. Por mais que o Saitama não estivesse levado a sério, é o mais bonito que o Geno tava levando a sério tudo, então é uma boa luta. Que não é... Recíproca, pra assim dizer. Morte! Morte! Absurdo! A fisionomia dele muda completamente, acho que escura essa parte do rosto dele, muito maneiro. Jotaro! Opa! A luta de Jotaro e Dio no final. Muito top! Jojo Part 3. A luta tem que durar bastante tempo, tem bastante extensão ali. Eu acho isso interessante, porque ela... No meio dessas extensões, ela rebusca bastante do que é a Jojo, né? O Dio parou o tempo, o Jotaro tá ali, e ele tá tendo o tempo parado. Aí, tipo, ah, ok, o que eu vou fazer contra esse cara? Tô parando o tempo? Aí, ele vai lá, e dar um murro no meio da boca dele, quebrar todos os dentes, pegar a boca dele, abrir com a arcada dentária? Não! Eu vou pegar essas facas que tá aqui, vou jogar as facas na cabeça dele. Mas o outro cara, tava pensando que poderia acontecer uma coisa assim, e botou uns livros debaixo do chapéu, e aí, você dá uma facada no livro. É os livros, assim, a loucura de Jojo, concentrada numa luta. E uma luta muito bem animada, uma luta cheia de ritmo, isso é muito interessante. Tem bastante reviravolta, tem momentos que você fala, não, agora o Dio tá perdido, não tem mais, agora mudou tudo. Aí, não, puff, aí o Dio dá um jeito, agora o Jotaro perdeu, não sei o que, puff, o Dio Taro bota livro na cabeça, aí muda a luta de novo, e aí uma reviravolta, uma atrás da outra, não sei o que. Até o gran finale ali, que é, o gran finale é absurdo, o gran finale é absurdo. Tá no meio de uma luta, novamente, é que nem o negócio do, eu vou abrir a cara dentária dele e rasgar, eu vou, não, para fazer o tempo, fiquei mais tempo com o cara, eu vou pegar um, eu vou pegar um rolo compressor, vou achar uma rua, vou pegar uma rua, vou pegar uma rua, pegar um rolo compressor e jogar em cima do brother, eu, 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 eu me absteio, me absteio em fazer mais comentários, além desse ponto aqui, é o rolo compressor, conversando de jogar nesse melhor pessoa, para mim, isso já é mais do que o suficiente, mais do que o suficiente. Esse, esse estilo do Jotaro, essa animação dele desse jeito aí, é melhor do que da quarta parte, eu achei ele melhor assim, do que daquele que fica, com aquela roupa branca. E vamos agora para All Might versus All For One, essa luta é uma coisa que vai ser muito, isso daí foi espetacular, muito, 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 incrível, eu chorei, bravo, ação no máximo, limite, emoção, impacto para a narrativa, impacto para os personagens, e o anime conseguiu corresponder muito, a trilha sonora desse momento está incrível, a animação está absurda, está ali, All Might que tem limite de força, All Might que você sabe que daqui a pouco pode ficar mal acabado, vai ficar ali todo destruído, lutando contra o cara que tem infinitas individualidades diferentes, vários poderes para acabar com tudo, para dar cacetada na cabeça de todo mundo, e o All Might vai conseguindo revidar, vai conseguindo usar a sua força, e o pouco que resta do seu poder para lidar com a situação, aquelas alusõezinhas ali, dele protegendo a chama, tentando guardar o restante do poder ali, para poder usar tudo de uma vez só no finalzinho, maravilhoso, 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 a discussão temática disso tudo, o símbolo da paz contra alguém que está derrotando o símbolo da paz, justamente para quebrar o que o mundo enxerga como estável, como aquela figura que protegeria tudo, absurdo, absurdo. E o final, 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 querido, socos que uma pessoa vai levar o soco, que a pessoa acaba desviando, All Might está ali recebendo muita porrada, e no último momento, ele consegue juntar toda a força dele, para um golpe, e acabar com tudo. United States of Sumash! Pá! Tornado, voando, helicóptero quase caindo, maravilhoso, maravilhoso. Nossa! E aí, a gente vai falar de luta, mais uma vez, um anime de luta não pode ficar de fora. Do primeiro vídeo, a gente falou... Falou? Não falou? Não falou. Eu não falei tipo no primeiro vídeo de luta, né? Ah, criminoso? Eu falei de melhores socos, mas não falei de... Enfim, estamos falando de hipo agora, mas no momento, nos melhores socos, foi um momento do Takamura, contra o Rock, e aqui a gente vai falar do hipo mesmo, hipo versus o Sendô, que eu botei em algum vídeo recente, eu botei, o Vitor botou, ele editou o vídeo e botou, mas eu estava re-assistindo as cenas, porque eu queria se re-assistir, e cada minuto que você assiste de hipo, o senhor está... Infelizmente, não tem o que fazer, esse é o melhor anime que o ser humano já fez, olha isso aqui, olha isso aqui, olha aquilo ali, olha aquele outro detalhe, olha o olhinho dele, olha não sei o que, maravilhoso, e a luta do hipo contra o Sendô é perfeita, 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 primeira temporada, o hipo está ali, é um personagem que a gente gosta muito, um personagem que a gente viu crescer, o cara saiu do ensino médio, sofrendo bullying, para depois descobrir o que é a força, treinar um monte, o Sendô também é um cara bom, é um cara gente fina, um cara carismático, um cara que representa as crianças da região dele, todo mundo gosta dele, ele vai trazer esperança para aquele lugar, não sei o que, e eles estão lutando. os dois merecem vencer, os dois podem vencer, os dois são igualmente fortes, os dois são igualmente legais, a luta inteira é muito boa, porque hipo, uma questão de direção, é uma coisa ridiculamente boa, em saber usar o tempo, saber quando vai ficar em câmera lenta, quanto tempo que eles vão colocar, para a pessoa ficar pensando, para a pessoa respirar, mostrar para a plateia reagindo, voltar os impactos do soco, a coisa que é, não tem lugar nenhum, impacto de soco de hipo, pá, o suor voando assim, para o lado, pá, o vento assim, o suor caindo, o cara olhando meio torto, o cara está quase desmaiando, assim, aquele olhinho já está, vamos lá, ele acende, fica ali só pela força do ódio, incrível. E o grande final, o momento final da luta, também extremamente maravilhoso, com o hipo, sabe o momento que saiu a trilha, e aí começa uma trilha, Uau! A trilha, que é a abertura da Ninho, eu lembro quando eu comecei a achar o Ninho, eu falei, puta, eu não gostei tanto dessa abertura, o óleo pegou e falou, você vai começar a gostar, relaxa, você vai começar a gostar, daquele ponto ele estava gostando, e aí na hora que eles colocaram, dentro do anime, dentro da última luta do negócio, no momento que o hipo desvia de um soco, que era para ele ter caído perdido, não sei o que, aí, sabe, a trilha dele voltando, dele restabelecendo, restabelecendo todas as forças ali, e virando tudo, pá! Debe ser ouro! Nem preciso repetir aqui, como é que é o movimento de golpe, porque é, uff, uff, hipo, saudades, saudades. Vamos finalizar com, Meruem versus Netero, pancada, que por alguma razão, extremamente criminosa, assuma aqui o crime, absurdo, de não tê-lo colocado, né, na primeira vez, no primeiro vídeo, de melhores lutas, não sei o que deu na cabeça, Hunter x Hunter, certo, Hunter x Hunter, 2011, não sei o que, Meruem versus Netero, o arco das formigas que meram, é uma das lutas mais incríveis que existe no mundo, acho que é uma das primeiras lutas que é dividida, no sentido de que tem bastante coisa paralela acontecendo, e aí a montagem mostra os pedaços da luta, mostra outras coisas, que não é tão incômoda, Bleach é bastante isso, e era horroroso, mas, aqui vai intercalando com outras coisas, e é legal, porque as outras coisas são boas também, mas tudo o que aconteceu naquela luta é maravilhoso, o primeiro momento da luta, é ele se sentando lá, sentando, indo para lutar, e o Meruem senta no chão e fala, não, vamos conversar, não quero lutar, vamos conversar, quero explicar o que eu estou tentando fazer, quero explicar como é que vai ser o rolê, e isso já quebra, quebra as pernas de todo mundo que está assistindo, quebra as pernas de tudo, porque o Meruem, o cara mais violento, olhou para ele torto, nem precisou olhar, ele já arranca a sua cabeça, bate para matar mesmo, não quer nem saber, e agora ele chegou em uma situação, mudou tanto que ele, bom então, não quero lutar contra você, você destruiu meu castelo, enfiou um dragão, na barriga da menina que eu amo, mas não quero lutar contra você, vamos conversar, e aí, ele foi muito complexo, chegou uma hora que eu acabei gostando desse vilão aí, por algum motivo, ele acabou tendo aquela certa consciência para se dizer, não vou falar mais nada aqui, não vou deixar o Guto falar que é melhor, com arrasar aquela formiga, e os bichos saem no braço, e é uma luta bonita, é uma luta bonita, e cheia de significado, é uma luta filosófica, ao mesmo tempo que, visualmente, absurda, as sequências, a velocidade que eles vão correndo, lutando, batendo, aquela parte que eles usam mais, conceitos visuais, as galáxias, uns Buda, uns bichos tão bravos, luta maravilhosa, com um desfecho incrível, que eu nem vou citar o desfecho aqui, para caso você esteja assistindo, sem ter visto Hunter x Hunter ainda, queira, queira, queira assistir o anime, só por conta de que realmente, muda sua vida, muda sua vida, maravilhoso. Do arco das formigas, que para mim é o melhor arco que tem, e esse anime que eu digo, e deixe aí nos comentários, outros, outros animinhos, que tem lutas incríveis e maravilhosas, lutas que você gosta demais, e que não foram citadas, nem nesse vídeo, nem no anterior, assiste o anterior. Eu não lembro se eu assisti o anterior, se vocês, por acaso, eu não sei se eu vi, se por acaso não vi, se vocês quiserem, eu faço também, tá? E é nóis. É isso, galera, esse daí, meu irmão Guto, tá aí, os 5 animes que tiveram a luta espetacular, que eu concordo, super concordo com ele, tirando aqui a parte do Hashmi no Ip, que eu ainda não assisti, tô doido pra assistir até, cara, tem muito anime na minha lista, que eu ainda não parei pra assistir, ainda tô terminando de assistir até, o Planet Survival, que foi uma sugestão, daquele vídeo que eu vi lá, do Vício Nerd, eu sei que tem vídeo novo dele, cara, tem muito vídeo essa semana, o meu editor vai trabalhar pra caramba. Enfim, eu sei que, tem muito vídeo pra soltar essa semana, eu peço pra vocês terem paciência, que você, de repente, pediu aí, esses dias, no comentário, no Instagram, pra você, espera, eu ainda tenho muito vídeo guardado aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do meu react, o link vai estar na descrição do vídeo, pra vocês irem lá, deixar o like pro Guto, que ele merece, e eu vou ficando por aqui, tá bom? Aguardem mais vídeo, negão, até a próxima, e valeu, caraca, esse cara tá olhando pra mim, pera aí, deixa eu pegar aqui no pescoço dele, mas olha, sou hétero, pera aí, deixa eu ver o que eu vou falar pra você, deixa eu pensar, ah, alexandrinaria, 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 alexandrinaria,